É, seu José, dessa vez entrou bem Viu, seu José vai ficar sem ninguém A negra que era muito boa, fugiu do barracão Pancada todo dia, joa, a negra tem razão É, seu José, dessa vez acabou Viu, seu José, a negra se mandou Mas se um dia essa negra voltar, seu José vai ter mais, mais amor Aprendeu que na mulher não se bate nem com a flor Ei, seu José, dessa vez entrou bem Viu, viu, seu José vai ficar sem ninguém A negra que era muito boa, fugiu do barracão Pancada todo dia, joa, a negra tem razão É, seu José, dessa vez acabou Viu, viu, seu José, a negra se mandou Mas se um dia essa negra voltar, seu José vai ter mais amor Aprendeu que na mulher não se bate nem com a flor Aprendeu que na mulher não se bate nem com a flor Aprendeu que na mulher não se bate nem com a flor Aprendeu que na mulher não se bate nem com a flor